Galera, eu vou buscar uma água ali, já volto. I'm back. Trulhei! Ixi, Maria. Já avisei que vai dar merda isso. Pronto. Pode jogar. Vai dar merda, vai dar merda. Eu só fui beber água e o Coringa se transformou na Babi. Caraca, na moral. Abaixa o som do jogo, tá bom, mas o jogo nem tá fazendo barulho, mano. Aumenta a sua voz. Aí eu posso tentar fazer esse corre. Ah, 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 ah. Caraca, olha a minha bonequinha, mano. Meu Deus. Joga rimando. Mano, mano, eu não sei rimar. Mas pra você eu vou falar. A rima é pesada, assim como... Eu não sou nada. Vou cair aqui em Brasília, que o papo já foi dado. Cada um com seus problemas, cada um no seu quadrado. Vou cair na casa do Harry Potter, porque o enigma é o seguinte. A vida só se vive uma vez, como diz a Lidavente. Meu cérebro já não tá processando mais nada, porque eu não sei rimar e jogar ao mesmo tempo. Tanto que eu parei de rimar e ao mesmo tempo eu não tô conseguindo... Não sei o que eu tô falando mais. Tem cara aqui comigo, e eu posso morrer. A bonequinha é ruxadora, tá vestida de babi. Fake shot. Sabia, meu fone não funciona. A bonequinha vai ter que correr. Perna é pra quem tem, e eu não gosto de você. Vai ter que me achar. Porque na fuga, eu sou muito bom. Tem outro maluco aqui, que tá querendo o meu coração. Já entrei no carro, tô saindo de fuga. Não tô rilando o kit, e não sei por que não. Perna é pra quem tem, e já te dei a fuga, meu irmão. Procura meu bonequinha aí, porque ela vai fugir. Você vai me procurar, até você cair. Parei para rilar. Assim como eu posso parar para rimar. Meu Deus do céu, tem cara pra tudo que eu tenho lado. A mina já tá aplicada. Vamos capão. Ficar espertão. E aprender a não ruxar em mim, não. Cê é louco, mano. Eu rimo muito, eu não sabia que eu tinha esse talento, não, mano. Mais ou menos. Meu carro eu já peguei. Pra ruxar e descontar. Que me atirou um dia sem parar. O maluco matou de âmbito. Deve estar por razão. Ai! Caraca, tem um pouco morto de mim, mano. Já busquei o cover. Ele achou que ia me matar. Fui cair numa treta insana. Tô na galinha mais ainda agora. E agora eu tô sem carro. Fui. A frase é a seguinte. Deviam ter me matado enquanto podiam. O estado de galinha foi renunciado. E o caçador tá na linha. Essa partida eu só apanhei. Com essa bonequinha aqui. Não matei ninguém. E tô miado pra caramba. Tomando tiro tudo quanto é canto. Parece escola de samba. O outro ali já tá atirando. Esperou não terminar minha rima insana. Mas eu vou ruxar ele. Pra ele aprender a não desacreditar. De uma simples garota com a intenção de matar. Ele tá no alto da casa. Já tá tentando dar fuga. Pra aprender a não dar luva. Ele não imaginaria. Que eu ia correr a torre. Para de colocar a mina. Eu sou o seu saci. Quê? Mano. Tô falando, pô. Rima muito. Como que você acha que o crush vai competir comigo na rima, cara? Yow. Yow. É eu e ele. Os bravos. Só rima insana. Uma atrás da outra. Yow. Yow. Mas vou parar, galera. Mas não é porque tá ruim, não. Mas é porque, tipo, é porque tá tão bom que a galera pede pra parar um pouco, entendeu? Pra não fuscar o talento dos outros aí e tal. Ah, tá. O que a galera fala? Ah, mano. Não vou nem tentar ser rimador na vida, não. Depois que eu vi esse cara. Não tem como seguir carreira. Eu sei, galera. Tá bom, querido. Filha da mãe, cara. Como que esse cara tá ali? Explodiu minha... A bonequinha já tá tentando ser maltratada de novo. Mas eu não vou deixar não. Sumiu! O maluco me deu um minhacha e sumiu na neblina. Jogou a granadinha e não esperou nem minha rima. Nossa senhora! Joga o gelo. Que SVD apelona, mano? Vocês viram? Eu tentei avisar pra não mexer comigo, não. O maluco é brabo e os capos é cabuloso, sinistro. Brabo. Respeita! Isso aí não é rima, não, galera. Isso aí é mais... Mais um... Sei lá que isso. O que é, mano? Essa personagem aqui eu só tomei tiro até agora. Ferrou. Tô na galinha de novo. Achei que esse momento não ia chegar. Perna é pra quem tem. Um dia eu chego lá. É assim que as coisas funcionam. Calma aí, meu parceiro. Tu tá muito exaltado. Tá passando os kits e seu lute inteiro. Tô começando a gostar dessa garotinha aqui. É só capa. A granada, moço! Mano, o ruxadão continua, mas a rima não para, não. Ai! Tô aqui, meu parceiro. Cuidado com o ruxa. Tava tudo muito bom pra ser verdade. Até que a safe fechou lá do outro lado. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. E essa é a rima. Empolgante! 40 segundos pra ir pra safe. E eu não sei o que fazer. A qualquer momento eu posso sair daqui. Ir pra um lugar melhor e morrer. Ainda bem que essa bonequinha nada pra caramba. O ruxadão vai acontecer. E eu não sei o que falar. Ah, mano, dá as costas não, doido. Eu tô brabo. Ah, mano, essa bonequinha aqui, Babi. Ah, mano, que mentira, mano. Ah, que mentira, mano. Parei até de rimar, mano. Matei sete, mano. Fiquei em quarto, mano. Que mentira. Culpa da Babi, mano. Não é esse bonequinha, mano. TROLEI! 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 TROLEI!